Oração para negar o mal Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. Muito obrigado. Quem disse que sou um covarde que sucumbe às dificuldades? Quem disse que sou uma massa mantida com alimentos? A vida não é feita de cera, não é feita de gesso. Sou um ciclone, um furacão, um redemoinho. Transformo o ambiente como se dobrasse um arame no aspecto que eu desejo. Sou um com a poderosa força que criou o universo. Não importa o ambiente nem o destino, na hora exata, Quando eu quiser, liberto-me da dificuldade, Como uma enguia se liberta passando pelas fendas do mútuo de pedra. Se me fecharem todas as saídas, eu me infiltrarei no subsolo, Permanecerei oculto por algum tempo, Mas não tardarei em reaparecer. Em breve, estarei jorrando através de fontes cristalinas Para saciar a sede dos transeuntes. Se me impedirem, também de penetrar no subsolo, Eu me transformarei em vapor, Formarei nuvens e cobrirei o céu. E chegando a hora, atrairei furacão, Provocarei relâmpagos e trovões, Desabarei torrencialmente, Inundarei e romperei quaisquer diques, E serei, finalmente, um grande oceano. Olá, eu sou a preletor Yara Colombo. E eu sou o preletor Milton Suga. E esse é o episódio 30 do podcast Vivências. Tudo bem, Milton? Tudo bem, Yara. Que texto é esse? Um pedacinho do texto Vida Vívida, Que está aqui no volume 20 da Verdade da Vida. Meu olho aqui está cheio de lágrima, Porque é muito forte, né? Já começamos muito bem o nosso programa Com a força infinita alojada em cada um de nós, Brotando neste programa. Então, fique aí, acompanhe com a gente este programa, Porque ele vai estar todo especial, Yara. É isso mesmo. Inclusive, porque hoje, Ele sendo um episódio especial, O nosso tema Acredite na Vitória, Era importante a gente ter aqui com a gente Uma pessoa especial, Uma preletora muito especial, Uma mulher muito forte, Vencedora, E uma inspiração para muitos, Inclusive para mim. Então, seja muito bem-vinda, Preletora querida, Em Grau Master, Ivone Gomes Holanda. Muito obrigada. Muito, muito obrigada por esse momento Que vocês estão nos proporcionando, E, consequentemente, Há muitas pessoas que irão participar do nosso programa. Então, obrigada pelos elogios dessa mulher forte. Eu sou. Sem nenhuma falsa modéstia, A Seyichanã nos faz forte. Nos faz. Preletora, como a senhora conheceu a Seyichanã? Eu imagino que antes de conhecer a Seyichanã, A preletora hoje está divulgando e propagando O ensinamento da Seyichanã em tantos lugares, Mas não acredito que a vida foi sempre assim. Como é que a Seyichanã chegou na vida da senhora? Chegou de uma forma onde eu tive muita resistência para chegar. Muita. A minha irmã, a preletora também Grau Master, Que hoje está no mundo espiritual, Teve muita dificuldade para me convencer de chegar até aqui. Até o ensinamento. E um dia ela disse uma frase que me tocou, E, ao mesmo tempo, me deixou muito surpresa, Quando ela disse, Vai, vamos lá, é tua cara. E isso me provocou curiosidade de saber. Se era minha cara. Porque ela falava japonês, Que era do japonês, filosofia japonesa, Eu achei que só tinha japonês. Ela falou que era minha cara, eu achei meio estranho. Mas, ao chegar aqui, cada dia, cada momento, eu comprovo, É minha cara. Era isso que eu buscava. Esse otimismo, essa alegria de viver, Esse sentimento de gratidão, Que eu não sabia que era tão forte. Como ele é grandioso. Então, agradeço todos os dias. Esse anjo que a minha irmã me deu essa oportunidade. Querida. Que bênção, né? A preletora consegue identificar qual foi a maior vitória da Ivone. Ivone, antes de ser preletora, E Ivone, preletora. Praticante do ensinamento da CEIT, não é? Antes, tive uma vitória no sentido que, Nós éramos empresários, né? Meu marido e eu, Tínhamos uma grande indústria de confecção, E ele dizia sempre que Tudo só funcionava se eu estivesse. Ele falava muito, Você tem uma luz, você tem uma estrela, Parece que a clínica dela vem toda, Quando você está aqui, Você já tinha um dia, dois, não iria. Então, isso foi uma vitória, Porque eu senti que eu fui muito útil, No sentido de ajudá-lo nessa caminhada. E o outro ponto é exatamente, Na medida que você começa a praticar o ensinamento. O ensinamento é belíssimo, Mas sem prática você não consegue, né? E também tive muita dificuldade na meditação Shinsokan. Muita dificuldade. Eu tinha muita resistência. Eu fazia na base do vamos lá, Preciso fazer. Hoje é meu alimento. Não dá. É não fazer. Pra praticar meditação. É tudo. E na época nem era tão fácil como agora Que a gente tem, inclusive, O amigo que está acompanhando a gente, Se quiser acessar o nosso canal no YouTube, E ouvir, acompanhar, pra treinar, pode, né? Naquela época não era assim, né? Não tinha essas facilidades que temos hoje, né? Hoje está fácil de ser setionoyê. De ser e praticar. Pra eleitora Ivone, Nós temos uma norma fundamental que diz, né? Fazer da vida humana uma vida divina. Podemos interpretar de várias maneiras, E a gente estava até trazendo uma reflexão Na preparação dessa reunião, E isso eu percebi logo na entrada aqui do programa, né? Proletor Iara teceu elogios merecidíssimos, por sinal, né? A senhora. E a senhora reconheceu esses elogios, né? Dada essa autoconfiança. Ou seja, em tudo que a gente realiza, A gente celebra a gratidão, Fazendo da vida humana uma vida divina, Também é reconhecer as nossas qualidades, Os nossos atributos que Deus possui. A importância de celebrar as nossas conquistas, né? Dentre as conquistas, Dentro da prática do ensinamento da Seyichonoyê, A senhora pode elencar qual foi uma outra vitória, Uma conquista que a senhora poderia compartilhar com os nossos amigos? E principalmente na prática que a senhora realizou, Ou até mesmo de, Que a senhora orientou vários seminários, né? Inclusive, graças ao seminário de 10 dias, né? Que teve em Biúna, A senhora pôde estar aqui conosco, Aproveitando a sua vinda, né? Com prazer. Por favor. Pois é. Só abrindo um rápido parêntese, Essa é a norma que eu mais amo. Eu fiz uma vez, Fui orientadora de um seminário especial da prosperidade, Acho que foi gramado. E a palestra, o tema era esse. Fazer da vida humana uma vida divina. Eu falo sempre em palestra. De todas as normas, Eu procuro obedecer, Vivenciá-las, Mas essa é minha. Essa bandeira é minha. Eu não abro mão. Então, é como dizia, A minha irmã é minha cara. Fazer da vida humana, Esse é meu projeto de vida. Fazer da vida humana uma vida divina. E avançar. Crendo sempre na vitória invalível. Eu amo essa norma. Ela me toca profundamente. Mas o que eu considero uma grande vitória Foi exatamente quando eu iniciei a minha missão Na regional RN, Natal, Como supervisora. O diretor, o presidente ligou. Estou precisando de você para iniciar. E meu marido, nessa época, Tinha tido um AVC. Ele estava com o lado esquerdo totalmente paralisado. E pela primeira vez eu precisei falar Não vai dar para eu ir. Não vai dar para aceitar. E o preleitor falou Então, eu liguei errado. Nunca ouvi o preleitor Ivone falar Não, não aceite o noivo. E eu fiquei muito confusa. Falei para o meu marido. Estávamos indo para a fisioterapia. E eu disse do convite que tinha recebido. E ele perguntou Você respondeu o quê? Eu disse, claro, marido. Porque eu falei que não vou. Que não vou aceitar. Como que eu vou lhe deixar dessa forma? Ele era o meu bebê. E ele olhou para mim Com muita dificuldade de virar. E olhou para mim e disse uma frase Que isso realmente me vai reverenciar eternamente o meu marido. Quando ele disse, você vai. Eu falei, eu não entendi. Por que você fala que eu vou? Ele disse, porque se você não for, eu vou morrer mais cedo. Eu disse, claro, vai ficar abandonado. Vou para lá, distante e tal. Ele disse, não. É porque eu vou sentir que estou atrapalhando a tua missão. Então, isso foi muito forte. Foi muito forte. Foi realmente um momento de vitória. Foi uma vitória. E digo que até hoje, Essa semente frutifica lá em Natal. Como as pessoas são felizes. Como recordam aquela época. Então, foi uma época abençoada. Deus falou, vai, porque eu estou à frente. E ele ainda foi à frente muito tempo. Graças a Deus, melhorou por todos os movimentos. Graças à minha dedicação a servir ao meu espírito e ajudar as pessoas. Deu tudo certo. Só vitória. Essa percepção de que a gente vai crescendo, Para algumas pessoas, às vezes, ela não acontece. Eu conversava com o preletor Milton. Até contei para a preletora também. Os amigos vão acompanhar aqui uma situação. Profissionalmente, fiz um envio de e-mail. E recebi uma resposta. Olha, quando você for fazer esse envio, coloque fulano de tal na cópia. Falei, está bom. Vou fazer isso. Vou prestar mais atenção. E quando eu reenviei, agradecendo a informação e falando, Vou prestar mais atenção. Coloquei a pessoa na cópia. Na minha mente. Porque, sabe quando é automático? Você digita assim, é automático? E aí foi para outra pessoa. Ao invés de eu mandar para quem eu deveria, O e-mail foi para outra pessoa. E essa outra pessoa também é muito minha amiga. É uma pessoa muito querida. E falou, Yara, você mandou um negócio que não era para mim. Já estou apagando aqui. E na hora, eu falei, Puxa vida, muito obrigada pela informação. E aí eu olhei para mim e pensei, Nossa, a Yara, de 10 anos atrás, de X tempos atrás, cometendo um erro, vou ser bem franca, cometendo um erro dessa natureza, estaria chorando, frustrada, decepcionada comigo mesma. E todas, elencando todas essas catástrofes na vida. E eu estou aqui rindo e falando, meu Deus, vou ter que realmente prestar mais atenção, mudar meu procedimento. Tudo bem, avaliar que a gente tem que melhorar, porque é avançar crendo sempre na vitória infalível. Mas eu não posso deixar de celebrar essa conquista de que a Yara melhorou. A Yara não fica mais depressiva ou triste. Depressiva talvez nem tanto, mas triste e apagada por conta de um erro. E as pessoas não percebem que vão melhorando e não celebram as suas vitórias. Isso é fundamental. Não é ego, não é reconhecimento da natureza divina manifestada em você. Então, se nós entendermos dessa forma, nós vamos crescer muito mais. Eu, Melo, digo, nossa, Ivone, puxa, parabéns. Ontem eu falei isso na palestra, parabéns. E as pessoas riem que eu sempre fui assim, aquela pessoa muito determinada. Essa determinação às vezes parece que é meio dura. Aquela coisa da professora que o aluno tem medo. Mas às vezes para a liderança em alguns momentos é necessário. E eu disse exatamente isso. E hoje eu me sinto uma pessoa dócil. As pessoas riem quando eu digo que eu sou dócil. As pessoas riem com o que eu falo, imagina. Mas dentro de mim eu sinto como eu já sinto uma docilidade dentro de mim que antes não tinha. Isso para mim é um grande momento para a minha vida. Eu me tornar essa pessoa. E posso ser manuseada no sentido de, Ivone, está errado isso. Falar, ah, está bom. Antes eu não aceitava. Poxa, está ok. Ainda fico grata por você ter me mostrado. Então, é uma grande mudança que a gente vai fazendo. Então, o belo da Assetionê são essas nuances que vai passando. Isso que a Preleitoriara falou. Como é importante reconhecermos. Que isso nos dá força para continuar, para fazer melhor. Não para a orgulha toda. Não. Entendeu que nada fazemos, é Deus que faz. Nossa. É só festa. Preleitora, Ivone, e por outro lado, as pessoas que cometem equívocos, e todos nós cometemos equívocos, faz parte do nosso aprendizado. Mas, às vezes, o lado do peso fica muito forte do erro. E a pessoa fica com uma cobrança, autocobrança muito excessiva. Para saber trabalhar isso, o que a senhora indica, orienta, para não ficar nessa cobrança excessiva e ficar se martirizando em cima dos erros, a ponto de não celebrar as suas vitórias, as suas conquistas? Interessante que ontem tivemos uma reunião muito participativa. E foi tocada essa parte, que as pessoas se cobram muito. Ah, se eu tivesse feito assim. Ah, se eu. E eu falei para as pessoas o seguinte, não está errado. Você não pode permanecer no erro, mas reconhecer que não fez correto e corrigir, isso faz parte da gente crescer. Então, os erros, eles vêm para nós, como ensina a filosofia. Para o nosso crescimento, para o aprendê-lo. Aí tem pessoas que ficam muito presas àquilo. Ficam, mas eu não acerto isso, eu nunca consigo fazer isso certo. Então, vê que não fez e vai procurar fazer sempre melhor. Esse é o que o professor Teningu te dizia, o nosso sagrado mestre te dizia. Professor, o senhor tem raiva? Ele falou, tenho. E o senhor reza o quê quando tem raiva? Ele disse, nenhuma, eu não faço oração. Eu simplesmente transfiro imediatamente o sentimento de raiva por amor. Então, é isso. Em vez de você ficar preso àquilo que está errando, que não está acertando, começa a visualizar tudo dando certo. Você já... Porque essa força é nossa. Ninguém te levanta. Nós nos levantamos. Deus em nós nos levanta, nos põe de pé. Mas isso é importante. Um amigo diz, não, vai passar. Não, isso é importante também. Mas a força do reerguer-se é nossa. Não tem como. Não tem como. Essa questão do se olhar, se amar, reconhecer sua natureza, acreditar que é forte, que é gigante. Eu consigo, não é? A gente fala sempre, ou seja, eu posso, eu consigo. É isso. Mas sempre, eu digo, eu digo, eu digo, até eu estava falando na parte da oração, que ele diz, ó Deus, que está me preparando na minha alma, e na meditação te socotando, que ele fala que meus objetivos já estão concretizados. Eu acho que era importante se nós acrescentarmos, segundo a vontade de Deus. Eu estou muito nessa linha. Tudo é Deus. Eu desejo. É importante nós desejarmos. Até o pessoal rico eu digo, facilita para Deus o processo, né? Mas sempre dizendo, esse é o meu desejo, pai. Mas que seja seja a vossa vontade, que seja melhor para mim, para o maior número de pessoas. Pronto. Aí está feita a oração. Mas parar em só dizer, meu desejo já está concretizado. Eu acho que não é por aí que a gente vai atingir o objetivo. Então são detalhes, né? Dentro da espiritualidade que vai realmente concretizando e fechando todo um processo. É a fé. É a fé. Fé inabalável. Sempre Deus, sempre Deus. É fantástico. E é um detalhe importantíssimo, né? Porque ao mesmo tempo que quando as pessoas ficam preocupadas ou se martirizando em cima do próprio erro, perde a expectativa de concretizar algo. Mas perde a expectativa de concretizar algo porque é o desejo de concretizar algo segundo somente a sua vontade, não a vontade de Deus, né? E isso gera ansiedade, isso gera frustração, falsas expectativas. Verdade. Porque esquece também do tempo de Deus, né? Então tem até aquela frase que a gente às vezes fala em Padrecha, o pessoal até ri quando fala, quando tudo dá certo, fui eu que fiz. Quando dá errado, foi Deus que quis. Então as pessoas acham que não é, é o contrário. Deu errado, fui eu que fiz. Deu certo, Deus estava à frente. É isso que a gente tem que começar a entender realmente, né? Não colocar Deus à frente de tudo como o canto evocativo nos ensina. Minhas obras não sou eu quem as realiza. ter essa certeza. Não é pronunciar a oração. É vivência, é aquilo. Tocar a alma, não realizo nada. Deus em mim faz tudo. Ele é. Ele é. É profundo, né? Muito profundo. Esse ensinamento, gente, é algo que é impensável. Existe um ensinamento na face da terra, no nível da Seiiti Noé, de tanta grandiosidade. Eu, às vezes, faço também um linkzinho, na parte da surta em louvor aos apóstolos da Missão Sagrada, que eu digo, gente, atentem para essa palavra. Expediente de salvação. A humanidade, no meu modo de ver, a humanidade não estava pronta para o ensinamento da Seiiti Noé. Ou não está. Ainda é muito assustador. É muito assustador. Você é Deus. Pecado não existe. Doença não existe. Isso é um choque para quem chega. Mas, na medida que ele falou, nós vamos, nós que já chegamos, nos adiantamos para chegar nesse momento desse expediente. Então, nós precisamos dar esse exemplo de uma maneira assim, que as pessoas realmente saiam convencidas. É isso, realmente. A nossa missão que estamos aqui como eleitos não é tão fácil. Não é fácil. Porque a Seiiti Noé, ela precisa ser convincente. Ela precisa convencer as pessoas a praticar, a viver. E, às vezes, dentro de uma amargura que a pessoa está vivendo, de um sofrimento, aquelas palavras tão... Está muito açúcar, uma torta muito doce, que você não está muito afim do açúcar. É como se... Nossa, nossa. Mas, então, o nosso amor em tocar o outro, eu acho que isso vai realmente fazer com que nós passamos esse momento grandioso, fazer da vida humana uma vida divina. Eu estava acompanhando os comentários de uma palestra sobre a meditação, Shinsokan, inclusive, que está no YouTube, e a pessoa comentava assim, nossa, gosto muito de meditar, adoro praticar os ensinamentos da Seiiti Noé. Mas, quando você fala que eu sou Deus, aí pega para mim. E como pega? Porque a tendência, tem um livro de um grande autor, que ele diz que a mente coletiva é 99,9% negativista. Isso é um peso muito grande. E é verdade. Então, as pessoas, elas recebem com muito mais facilidade a coisa negativa do que a positiva. Não, está tudo errado realmente, a coisa está difícil. Ah, tudo já melhorou, vai dar tudo certo. Não sei. Não sei até que ponto eu acredito nisso. Então, nós da Seiiti Noé estamos vivendo esse grande desafio. Esse grande desafio. Trazer à realidade o que realmente é real. Mas vamos lá. A gente já conseguiu. Pensando nessa questão, outro dia eu estava conversando com um jovem que está conhecendo o ensinamento da Seiiti Noé. E aí, ele se mostrou confuso com um trecho que ele leu no livro, que fala a respeito do divertir-se com as dificuldades. E aí, ele ficou pensando, porque acho que nem todo mundo entende esse negócio de se divertir com as dificuldades. Eu, por exemplo, conheço a Seiiti Noé desde pequena e, assim, eu tenho uma coisa... É trabalhoso? É difícil? Então, é para mim porque está dentro da minha capacidade. Não é que eu vou buscar um sofrimento, mas é por reconhecer que eu tenho potencialidade de resolver aquela questão. Mas eu fiquei... É interessante a dúvida desse jovem, né? De entender o que é divertir-se com as dificuldades. A gente deve ter apegado a sua primeira palavra, divertir-se. Ou seja, isso é uma brincadeira, quando não é. Mas eu acredito que a intenção do nosso sagrado mestre é exatamente dizer, não encara com tanta força essa coisa da dificuldade. Com dificuldade tem um adagio chinês que ele diz, se souberes o valor do sofrimento, comprarias. Coisas de chinês, né? Então, assim, também é um desafio muito grande. O mestre quer dizer isso, divirta-se com as dificuldades. Ou seja, não encara de frente, ah, isso... Não, eu vou resolver. Deus é sempre Deus. Deus vai me dar ideias boas. Eu vou conseguir chegar lá. Enfim, você vai se ao divertir-se, por quê? Porque você está sendo um facilitador daquele momento. Nós encaramos uma dificuldade maior do que ela se apresenta, muitas vezes. Bem maior. Então, nós temos que ser esses facilitadores. A gente é dramático, preleitora? A gente adora chamar um pouco de atenção, né? Ah, entendi. Carências, as carências são muitas, são muitas. Mas, ao mesmo tempo, também não dá para ser lento. A gente, o que eu quero dizer é assim, o mestre ao mesmo tempo, né? O sagrado mestre ao mesmo tempo que ele fala em divertir-se com as dificuldades, ele fala que a gente não pode ser tímido no empreender na vida. Porque não é esse tipo de homens que se pretende formar. Dizem que só existem dois tipos de homens, de seres humanos. Os dinâmicos e os acomodados. Ou você é dinâmico ou você é acomodado. As pessoas ainda não têm esse parâmetro do equilíbrio, do dinamismo, e, ao mesmo tempo, dá um time, dá um relax, alguma coisa assim. Ou vai para um lado ou vai para o outro. Esse caminho do meio é onde está o segredo. O equilíbrio, o caminho do meio. Produtora, dentre as vivências da senhora, pessoas que a senhora orientou, até mesmo da senhora própria, um momento que divertiu-se com as dificuldades para os nossos amigos que nos acompanham se espelhar, e, de repente, por passar na mesma situação e podem se superar, acreditar na vitória infalível. Eu acredito, querido amigo, é que nós precisamos, sempre que nós prelecionarmos, as pessoas sintam que nós vivenciamos o que a gente está falando. Tem até uma frase de um grande poeta francês, o Paul Valéry, que ele diz exatamente isso. Prega bem quem vive bem. Então, essa pregação, esse convencer o outro a superar as dificuldades, é dentro da nossa própria vivência. Ou seja, não é vivência, o nome do programa. É vivência. Se você não vivenciar esse ensinamento dentro das dificuldades da senhora de alegria também, não vai ter força nenhuma para que você consiga trazer essas pessoas a fazerem aquela coisa. Ah, eu vou fazer igual... Quantas pessoas falam isso, não é? Ah, Produtora Ivone, eu quero sair igual a você, quando eu estiver mais velha, não sei o quê. Eu com 84 anos, não é? Então, é uma caminhada bem. Ah, eu quero chegar a esse ponto. Já chegou. É uma questão de você procurar vivenciar isso com esse equilíbrio, essa paz, essa harmonia. Então, muitas pessoas veem realmente um momento de dificuldade e dizem isso. Você é uma pessoa que já passou por muitas dificuldades, e foram inúmeras. E eu digo sempre, agradeço a Deus, porque eu já estava como preletora. Não sei se eu estivesse como divulgadora, se eu estava por aqui. Não sei. Se eu não tinha pedido a conta. Mas, como preletora, eu coloquei o ensinamento realmente. E isso as pessoas vão compreendendo, dizendo, se a senhora conseguiu, eu vou procurar conseguir também. E claro que consegue. Claro. Precisamos desejar fazer. Quando você deseja fazer, vai acontecer. Ah, mas acho que eu não vou conseguir, a senhora, porque a senhora reza muito. Não é questão de oração. Atitude. Atitude. A senhora falou da atitude, do que eu vou conseguir fazer. Eu me lembrei da história de uma divulgadora da Seiiti Noyen. Ela pretendia passar em um concurso, em um concurso público. E era um sonho de vida. Então, ela se dirigiu à diretora da escola. Ela falou, olha, eu vou prestar esse concurso. Então, você já começa a pesquisar alguém para ficar no meu lugar. Porque eu vou passar e eu vou assumir o cargo. E a diretora olhou para ela e falou assim, mas quando que o concurso já foi? Você já fez a prova? Eu não estou entendendo. Ela falou, não abriu ainda. Mas vai abrir. Eu vou passar. E a senhora vai precisar colocar alguém no meu lugar. Já vai se preparando. E, assim, de fato, o concurso abriu. E ela começou a estudar. E ela estava muito dedicada, fazendo até esses cursinhos paralelos, sabe? Para ajudar no estudo. E a professora do cursinho falou, preste atenção, eu vou oferecer para vocês 50% aqui do conhecimento. Agora, o outro 50% é você. Ela falou, então, deixa comigo. Deixa comigo, porque esse 50% que é meu, é meu. E ela virou... E, assim, na minha brincadeira, ela virou a louca do post-it. Então, na casa dela tinha post-it sobre temas. Você abriu o forno, devia sair ali uma fórmula de alguma matéria, micro-ondas e tudo. De fato, ela saiu daquela escola porque ela queria estudar. Olha só que interessante. Decidiu estudar e abriu mão desse trabalho, né? E foi estudar. Passou no concurso entre dois mil e tantos candidatos em 13º lugar. E, olha, ela tinha tanta certeza que o GPS do carro dela já estava programado para o lugar onde ela ia atribuir a aula dela. Que fantástico! Ela já tinha o documento pronto e começou a trabalhar muito rapidamente. Então, essa história é da divulgadora Fernanda Macuta, muito querida, divulgadora da Seiichi Noye. E, para mim, é muito inspirador, sabe? Ver uma pessoa que acredita na vitória. Isso. Que tem postura, né, preletora, de acreditar na vitória. O mestre faz essa citação no livro dos jovens com Júlio César, né? Mandou queimar todos os navios, não tem volta. Eu acho, quando eu li a primeira vez isso aí, eu fiquei encantada. Eu lia, relia, lia, relia. Que coisa boa. Mas isso é a vida. Você que traça realmente. O caminho é seu. Então, para esse caminho ser seu, o primeiro ponto é acreditar. Acreditou, você vai dar tudo de você, faz oração, parte fenomênica, e a coisa realmente acontece. Então, nunca se sentir inferior àquilo que você deseja. Isso é fundamental. Isso é interessante, né? Porque ela, quando contou essa experiência, essa vivência dela, ela dizia, bom, claro que eu estudava, tinha post-its, tinha aplicações e tudo mais para estudar mais a meditação Shin Sokan, o agradecimento, o serenar a mente, justamente para ter essa força, né? Não sou eu quem realiza as minhas obras, é Deus. Não é, aqui vou usar meu nome, não é Yara que está falando, é Deus. Não é Ivone, é Deus. Sabe, ter essa convicção. E diz que durante a prova, ela dava branco, assim, às vezes, aquela... Em algumas questões, né? Em algumas questões, e ela chegou a ficar em posição de oração, no local da prova, assim, para serenar a mente e lembrar aquilo que eu estudo. E aí fica a dica, amigo, que está acompanhando a gente, né? Aquilo que eu estudo, eu jamais esqueço e lembro sempre que for necessário. No livro juvenil de orações, tem essa oração, parecida com essa, que eu já faço há tanto tempo, que essa oração já está no coração. E ela falou exatamente isso, né? Aquilo que eu estudo, jamais esqueço e lembro sempre que for necessário, e pá, vem na mente. A importância do ensinamento em nossa vida, nesses momentos decisivos, né? Isso é fundamental. Uma vez eu estava em um ciclo da prosperidade em Goiânia, e um médico, grande médico, do Hospital de Base de Brasília, era lá em Brasília. E ele estava estudando sobre saúde, ele disse, para o leitor, eu posso acrescentar aí uma vivência minha? Eu disse, claro, pode, doutor. E ele veio, ele disse assim, a importância da seita ou doer na vida das pessoas, quando você aplica. E ele disse que é médico neuro de cabeça, né? Toda a operação dele, tudo é no cérebro, neurocirurgião. E ele disse que foram muitos óbitos na mão dele. Ele disse que não tem nada mais decepcionante, as palavras dele, do que você perder uma vida em suas mãos, né? Você, naquele momento, aquela vida desvai. E ele disse que conheceu a Sei-Tiu Noé, e é fã do canto evocativo, né? Está sempre fazendo o canto evocativo, e ele começou a fazer um novo método. A paciente estava na sala, já no pré, anestésico, já, ainda meio sonolento, ele chegava e dizia, dona fulana, o seu fulano, vamos lá? Aí a pessoa falava, vamos, né? Ele dizia, não, mas eu vim aqui também para avisar para você, que eu não sou eu que vou fazer a sua cirurgia. A pessoa falava, como, doutor? Fiquei o tempo todo, se eu na hora da cirurgia eu passo para outra pessoa? Ele disse, não, amigo, fica tranquilo, é Deus através de mim. Nunca mais, tem mais de oito anos, nunca mais teve um óbito. Diz que é de uma maneira, a cicatização, as enfermeiras falam, o que o senhor coloca? Quando a gente pensa que vai fazer o curativo, tirar os pontos, já está tudo no travesseiro, lá na fronha, ou a alta hospitalar, que era para ser de dez dias, em três dias, quatro dias, já está tudo pronto. Então, derros à frente. Quando nós entendermos isso, ai, que vida maravilhosa. Essa é o acreditado na vitória infalível. Essa aí. Deus sempre à frente. Fantástico. Fiquei encantada com o relato dele. Eu disse, até se emocionou muito, na hora que ele estava falando. A gente sentia a fé que hoje ele tem, que ele nada faz, que Deus faz. Sensacional. Colocando sempre Deus à frente, vitória infalível. Não tem como. Para a doutora Ivane, nós temos bastante amigos que acompanham o programa Vivências. Que bom. E que eles nos enviam as suas mensagens através do e-mail sncast.org.br E nós gostaríamos de, neste momento, agradecê-los por compartilhar as suas vivências, por mandar as suas mensagens, convidando também os nossos amigos a enviar suas mensagens para nós, principalmente com vivências, porque nós gostamos muito de vivências e quem sabe a gente pode compartilhar uma vivência dos senhores e de vocês que nos acompanham aqui no nosso programa. Vamos começar os nossos agradecimentos, Yara? Vamos lá. O nosso agradecimento do fundo do coração para Rita Demetrio, para Dadiane Alencar, para Ana Marta Gasques, para Marli Iapadula, para Maria Lima Sena, Abelardo Almeida e para Cristina Zílio. Também para Janete Coiavinski, Eduard B. da Silva, Roseli Alencar, Valdir Pedro da Silva, Rosenete da Silva Santos, Anny Mendes e o Anadir Dianezini. É fácil. Se você quiser também compartilhar com a gente, sncast.org.br e coloca lá a sua vivência, compartilha a forma como você praticou o ensinamento da Sei-Chiu no Iê, como revolucionou a sua vida e manda para a gente porque é realmente uma alegria. E coloca também os seus comentários aí, seja no YouTube, agora também na plataforma Spotify, também dá, né, Milton? Isso, tem uma caixa de mensagens ali, né, que os amigos que nos acompanham podem deixar as suas mensagens que a gente lê todas, Yara, lê todas mesmo. Exatamente. Então, vamos continuar conversando aqui com a nossa convidada maravilhosa, pensando talvez no significado das experiências da vida, Milton. Perfeito. A gente valoriza bastante as experiências que a gente adquire na vida, né? E muitas vezes essas experiências, elas estão aí numa forma de adversidades. E quando essas experiências, produtora Ivone, essas adversidades foram tão traumáticas, deixaram marcas tão profundas na nossa alma, que às vezes a gente faz que a gente quer avançar, acreditar na vitória infalível, a gente quer desejar, a gente quer manter o sonho, mas essas experiências fazem porque a gente fala assim, puxa, mas não deu certo. Eu fiz isso, não deu certo no passado, não deu certo. Como transcender isso, sair desse círculo vicioso, dessas experiências traumáticas? A Sérgio Né nos ensina a mente positiva, né? Sempre pensar positivo. Então, tirar realmente grandes lições. Cada coisa que você faz, não deu certo, você diz, eu vou fazer, é o caso de Thomas Edison, o exemplo dele. Quantas vezes ele tentou? Ele diz, eu nunca errei. Não para com isso, você não vai conseguir. Mas eu nunca errei. Como não errou? Cadê a lâmpada que você tanto sonha? Ele diz, cada vez que eu ligo o fio Y com X, que não acende, eu aprendo coisas de gênio. Eu aprendo que essa forma aí não é perfeita. Então, se na nossa vida aprendermos que cada vez que nós errarmos, essas dificuldades, essas adversidades vierem, nós tiramos uma grande lição, você fica muito mais forte para superar isso e ir lá à frente. Não ficar preso àquilo ali. Tem uma frase do nosso sagrado mestre que ele fala assim, que o tentar. Nós precisamos sempre tentar fazer. Nunca nos acomodarmos. Não, já fiz, não deu certo, então deixa para lá. Tenta outra vez. É bom tentar. E ele diz, cada vez que você tentar e não deu certo, você se parabeniza. Você tentou. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Parabeniza você. Eu não fiquei parado. Eu tentei. Não deu certo, mas eu tentei. Parabéns porque eu tentei. Esse tentar, procurar fazer, é nosso, isso faz parte do nosso DNA de filho de Deus. Cabisbaixo, caído, jamais, jamais. Levantar a cabeça, os erros nos fortificam. Para mim, cada erro, para mim, me torna mais forte. Não presa ao erro, mas a vitória infalível que eu consegui superar aquela situação. Isso deixa a gente com a fé inabalável. Maravilhosa. Então, é isso que nós precisamos fazer. O ensinamento da cesta não é desafiador. Ele nos desafia a todo momento. Não é porque é maravilhoso, grandioso, mas depois você começa a praticar e a cada desafio que você fala assim, nossa, que coisa complicada, como é difícil. E não é. Não é. É só ter a docilidade de dizer, realmente, é isso que é o correto, realmente. facilita bastante. Facilita muito. Então, cair, jamais. Filho de Deus, não cai. É como tem também, eu falo em palestra, que o Mércio fala sobre, no dicionário de Napoleão, não existia a palavra impossível. Ele dizia, no meu dicionário, a palavra impossível não existe. E ele diz exatamente, tem uma frase de Charles Chaplin, que ele diz exatamente assim, impossível, algo que nunca foi tentado. tentou, já deixou de ser impossível. Nós precisamos tirar da nossa mente essa coisa, eu não consigo, é impossível, tente. Tente. Isso é vitorioso. Porque a vitória sempre será nossa. Deus é nós. Tem como. Essas experiências são tão interessantes, não é? Eu lembro que quando eu fui para Machu Picchu pela primeira vez, eu não sabia exatamente como é que eram as coisas, não fiz uma pesquisa direitinho, era trem, era isso, e eu descobri uma forma de ir, que eu chegava numa cidade que chama Hidrelétrica, e eu teria que caminhar 11 quilômetros. Falei, ah, tá bom, 11 quilômetros, me parece ok, e pus a mochilinha nas costas, e lá fui. Estava com um pequeno grupo, só que o grupo tinha um pouquinho mais de... Experiência. Experiência, e eu falei, gente, pode ir, segue que eu vou firme. E eu fui, de fato, eles foram, e aí passavam um quilômetro, muito obrigada, e aí eu ia naquela mentalização que eu sempre aprendi, obrigado, papai, obrigado, mamãe, muito obrigado, papai, muito obrigado, mamãe, obrigado, antepassados. E aí chegou o segundo quilômetro, o terceiro quilômetro, e eu olhava para a placa e pensava, quem teve essa ideia? Quem teve essa ideia infeliz de caminhar, quanto falta, ainda falta muito, e ia escurecendo e, de repente, meu celular também já não tinha uma carga muito boa, e aí eu me lembrava, eu na loja, comprando os equipamentos para viajar, eu peguei na mão uma lanterninha, e aí veio, compra a lanterninha, sabe quando vem aquela intuição? Compra a lanterninha, não preciso de lanterninha, não, tenho meu celular. e meu celular era a minha lanterninha naquele momento, só que daí eu pensava, poxa, por que eu não ouvi a voz? São os aprendizados, são as experiências da vida, e eu não tinha como ficar sentada ali no meio do nada, não tinha como, tinha que avançar, avançar e pensar, vou chegar, já estou lá, e, de fato, quando eu cheguei na praça, na praça tem uma estátua bem grande, foi a foto, acabou a bateria, a minha bateria ainda estava... O gran finale. O gran finale, e aí o que eu percebi, que, ah, você cansou, sua bateria acabou, não, nessa hora parece que se renova uma energia na vida da gente que é impressionante, porque a gente olha e reconhece que todo aquele esforço, empenho, o pé pode doer, a cabeça pode ter ido para muitos lugares, mas realmente valeu cada segundo, cada segundo. Eu acredito que aquela frase tão célebre de Jesus, eu venci o mundo, eu acho que você sentir-se vencedor no sentido de superar um obstáculo, uma dificuldade, é tudo que o ser humano precisa, sentir-se vencedor, não aquele vencedor do troféu, mas o vencedor da força interna, da força interior, é muito bom, é muito bom, acho que é, um grande diploma que a gente recebe da vida, superação, superar, maravilha. Eu acredito, na convenção da Seichune, nós tivemos a oportunidade de ouvir a história do preletor Koukijô, o preletor Koukijô, ele foi considerado, na época de criança, incapaz, eles usavam as expressões mais duras, retardado mental e coisas do gênero, esse aí não vai conseguir nunca, reprovou de ano duas vezes, foi expulso da escola por ter reprovado duas vezes, era muito mais, não conseguiu nem terminar, nem terminar a quarta série atual, o quarto ano, e a família já era da Seichune, a mãe dele usava uma expressão em japonês que o Milton pode explicar melhor o que é daijobo. Daijobo, está tudo certo. Está tudo certo. Está tudo certo, deixa comigo. E ela falava que ele tinha capacidade, tinha capacidade, mas eram nove filhos, ele tinha nove, eram nove irmãos, e ela ficou viúva e ele teve que aprender algum ofício, ele não tinha nenhuma, nenhuma carreira, nada, não tinha nem terminado direito, né, a escola, terminou a duras penas um pouco depois, ele foi aprender o ofício de costurar sapato, preletor, costurar sapato, e continuou praticando a Seichune, e a mãe indo, e ele foi para um seminário em Ibiúno, e o preletor falou, sabe o que você precisa? Vou falar, ele foi pedir orientação pessoal, né, você precisa vencer a você mesmo, você se acha um pobre coitado, então você precisa vencer a você mesmo, trata de vencer a você mesmo, e ele que já conhecia a Seichuneia desde pequeno, e ouvia esse confia, por algum motivo aquilo, ó, pá, mexeu no coração dele, e ele falou, quer saber? Vou voltar a estudar, voltou, voltou a estudar, concluiu os estudos, e aí vou encurtar essa história aqui, grande preletor, se tornou, se formou na faculdade, desenvolveu a própria técnica, e foi de como memorizar, de como aprender as coisas, e aí vem a vontade da pessoa, vontade de evoluir, vontade de crescer, se tornou empresário de grandes multinacionais, citando aí Mitsubishi, Vale, entre outras aí, viajou já o mundo todo, para aquele cara, que lá atrás foi considerado incapaz, hoje, já foi supervisor, né, peletor Milton? Sim, sim, salvo engano, supervisor, atuou em regionais, divulgando o ensinamento da Seiiti Noie, e recentemente compartilhou a sua vivência, de público, essa vontade de evoluir, de melhorar, de crescer, de vencer. É isso que a gente sempre vê, o ensinamento da Seiiti Noie é grandioso, mas é necessário essas vivências, para que você realmente, coloque em prática também, eu vou fazer, se ele fez assim, eu também vou fazer, isso é importante nós, imitarmos o outro no bom sentido, ela é otimista, eu vou também procurar ser otimista, se ela fez assim, isso vai também acontecer, o ensinamento da Seiiti Noie realmente é prática, é prática, a oração é fantástica, mas sem prática nada vai acontecer, esse teste diário, é um teste diário, temos que superar nós mesmos. A senhora já teve que orientar alguém que falou, não consigo praticar? Nossa! 99,9%! 99,9%! Praticar aquilo que a senhora mandou, não cheguei em metade da prática, não consegui, parei, então assim, não tem um objetivo espiritual, aquele foco, sempre no material, quem vai fazer oração, quem vem para a Seiiti Noie buscando material, vai se decepcionar, porque o retorno não é por essa linha, isso é bem após, então essa linha do acreditar, nessa vitória infalível, Deus através de minha oração, indo buscar, nós conseguiremos, mas ficar preso, eu até li agora no Triunfo, uma parte de uma revista antiga, 93, Pomba Branca, número 93, que ele diz, como adentrar a porta? É um artigo sensacional, ele fala, as pessoas veem as igrejas, não sou a Seiiti Noie, presas a resolver um problema, e ficam dentro da igreja, presas ao problema, você chegou, começou a ouvir, você já vai dizendo, isso aqui já não existe mais, agora eu já tenho outro foco, e vai, com certeza são pessoas vitoriosas e vencedoras, mas fica, a preletora, o que é que eu rezo? Chegou a tua orientação, a orientação já com o outro, aí vai aquela coisa, ela mesmo está insegura, ninguém vai te ajudar, infelizmente, é isso que a gente tem que fazer, como o relato do preletor, maravilhoso, com toda a carga negativista em cima dele, ele rompeu isso aí, ele rompeu, ele rompeu, não foi a mãe, o pai, ele, foi buscando, foi buscando, e hoje, é essa pessoa que, todos nós reverenciamos pela doutrina, pela postura dele, enfim, mas é isso aí, vencer a si mesmo, é bom demais, levantar essa vitória assim, e dizer, consegui, venci, é muito bom, muito bom. Eu vou aproveitar um gancho, porque tanto a Yara, com o relato do, do preletor Koki, né, e a preletora Ivone, citaram um evento, que a gente está, é, usufruindo, desse evento, né, e que, fez muito sucesso, inclusive, uma passagem, que teve aqui no Vivências, com o preletor Romeu, falando sobre ele, mas a gente entende, cada vez mais, a importância, de, dos amigos participarem, de um seminário, de treinamento espiritual, preletora Ivone, e a senhora está, vindo agora, também, de um seminário, de dez dias, qual que é a importância, para as pessoas, se programarem, se planejarem, e participarem, de um evento, um seminário, de dez dias, e se a senhora puder, compartilhar, experiências, que a senhora, vivenciou, nesses últimos dez dias, nesse seminário, que teve aqui, na Academia de Biuna, e já convidando, para as pessoas, participarem, no próximo ano. Sim, sim, com certeza, e se relato, que a preletoria, a Ara, falou da amiga, não é? A Fernanda, então, essa projeção, a longo prazo, então, eu vou, e isso, o mundo fenomênico, e as coisas, espirituais, elas vão encaixando, de tal forma, é um dinheiro, que vai, vai depositar, enfim, você vai, a programação, hoje, não dá para você viver, isso é uma programação, não é? Então, se programe, deseje, determine no universo, ano que vem, estarei no Seminário Triunfo Espiritual, muito obrigada, e com isso, você já vai, fazendo todo um processo, para que isso aconteça, porque a gente, observando aquelas pessoas, ano passado, parece que foram 40 pessoas, participou, esse ano já foi 100, 110, por aí, então, já foi uma boa, um aumento bom, mas, essas pessoas, a gente olha assim, fala, nossa, 10 dias, quantos pessoas, empresários, donas de casa, não é? Que largaram tudo, assim, no sentido de dar um time, e dizer, eu vou investir, 10 dias, na minha espiritualidade, e o retorno, realmente, os três primeiros dias, não é fácil, não. Por quê? Acho que é pedra sobre pedra. E uma das palestras foi exatamente, a segunda palestra sobre a vida, a origem da vida, e nós começamos a falar, até chegar esse momento, você é Deus. Não é fácil, então, seria uma palestra sem mais, para o final do seminário, para a entrada, mas algumas pessoas aceitaram, receberam isso assim, procuraram orientação, para o leitor, isso é muito forte, a gente ainda tem um sentimento muito grande de culpa, e tal, mas é sempre aquele ponto, aquele foco, você acha que você é isso que aparenta ser, nós somos matéria. Esse é o ápice da sentinônia, a matéria não existe, foi o despertar do nosso sagrado mestre. Então, dentro desse processo, a gente tem que estar lidando, na orientação, as palestras, aquela coisa toda, até que vai chegando os despertares. Aí são os relatos. Então, eu fui fazer a explicação da cerimônia do fogo, e dei esse toque, falei já para vocês aqui, sobre a minha ida para Natal, na época que o meu esposo estava precisando, no sentido de assistência. e tinha uma pessoa lá que estava sendo convidada para assumir a supervisão, e estava irredutível. Não, não quero, não quero. Então, quando eu terminou lá, toda aquela parte, convidei as pessoas para a decisão, foi um número muito bom. Relatos bem consistentes de decisões, foram dados da cerimônia do fogo. E ele chegou para mim e falou, o seu relato me convenceu, eu vou assumir a supervisão. A gente ficou feliz, tinha outro senhor, advogado, no primeiro dia a gente chega, senta onde dá, naquelas mesas lá no refeitório, e coincidentemente, ou foi a vontade de Deus que assim acontecesse, eu fiquei em frente a ele, ele disse que veio com a determinação que desde 12 anos de idade, hoje ele já tem, parece que 50 e poucos, ele fuma. E ele disse que vai chegar um neto e ele não quer receber esse neto. com o cheiro de cigarro. Olha, você sempre tem que ter algo que te provoque a fazer, que te induza a fazer. Aí ele disse, eu vou para esse seminário, não vou levar nem um maço de cigarro, eu vou ver como eu vou. Ele disse que é uma dependência tão forte que ele, tem hora que ele fica assim, meio fora da casinha, de tanta ansiedade pelo cigarro. E foi tocando, ele não, eu disse, era importante você procurar depois um preletor, que você, a palestra desse, um toque assim e tal, para dar uma orientada ali na hora do jantar. No penúltimo dia, eu fui passando, ele estava sentadinho assim, eu disse, oi amigo, tudo bem? Permita-me entrar um pouquinho na tua privacidade, como é que você está? Como é que está aí a situação do cigarro? Mas eu fiquei assim, muito emocionada, de sentir a força no seminário de uma academia. Ele disse, preletor, eu estou ótima. Cigarro nunca passou pela minha vida. Eu nunca dependi de cigarro. Estou bem. Outra coisa que estou agradecendo muito, a arte social, eu não me comunicava com ninguém. Chegava aqui em Biú, não queria andar por aí, eu não queria ver ninguém. Tudo que vocês falavam para mim, me chocava. hoje eu sou uma pessoa realmente, por isso que é o triunfo espiritual. Então foram vários relatos, grandes mudanças, na pessoa ir lá para testar essa vitória que todo mundo busca. Mas foram assim, coisas fantásticas, fantásticas mesmo. Fiquei muito feliz, me permita te dar um abraço, porque você realmente é um vencedor. Ele chorou. Então são momentos assim, grandiosos. Vale a pena. vale a pena. É importante. Uma vez eu estava em Fortaleza, fazendo uma caravana para Santa Fé, nossa academia no Nordeste. E chegou as senhoras, a caravana, todo mundo muito animado, aí chegou uma senhora, falou para a eleitora, Ivone, coloca meu nome, que eu vou. Já um pouco idosa ela. Oi, amiga, que bom tal. Depois de uns 40 minutos, tivemos um lanchinho, ela chegou e falou, para a eleitora, não vou mais. Nossa, ela desistiu assim, há pouco tempo, não, porque eu estava pensando que eu faço uma sopa para o meu marido todo dia. E ele não admite que ninguém faça essa sopa, a não ser eu. Ele só toma a sopa feita por mim. Nossa, puxa vida, e aí? Você não tem ninguém que você ensinasse detalhes da sopa para que você pudesse fazer? Ela disse, tenho uma filha, mas ela não fala com o pai há mais de oito anos. Então, tenta. Você não quer ir para o seminário? Eu quero demais. Eu sempre digo para as mulheres, quando o marido estiver colocando uma dificuldade para ir para o seminário, fala assim, marido, consinta que eu vá, eu vou voltar melhor. Aí não tem como. Então vai. Então vai. Então eu disse para ela, tenta sua filha, fala filha, mamãe precisa e tal, tal. Ela aceitou. Eu vou fazer, não sei se ele vai tomar, mas eu faço. Vá, para a sua viagem. Tudo bem, ela foi, não é? E a moça fez, a inimiga aspa do pai, fez a sopa, igual que a mãe fez, colocou no prato lá, 18 horas, em ponto alto, a sopa tinha que estar na mesa. Tem esse pequeno detalhe também. Ela colocou a sopa, aí foi para ela, ficou num cantinho lá, observando a reação que o pai ia ter. Se ia jogar o prato, como ia aquecer? Aí disse que ele tomava e olhou assim, quando olhou, ela estava na porta. Aí ele olhou e disse, sua sopa está melhor que a da sua mãe. E aí, voltou tudo ao estado natural. Diz que não tem amor maior do que desse pai com a filha. Aí eu digo, que é o relato da sopa. Então, às vezes você deixa de ir pelo momento que Deus está sinalizando. por trás disso aí, a vitória infaleva já está pronta. Vai. Então, eu digo para as pessoas, que nenhum motivo fenomênico seja alegativo para você ir a uma academia. Tome decisão, tomem decisão. Só uma academia, é solo sagrado. Não tem como. Uma vez eu estava indo na Bahia fazendo palestra, eu fui aqui em Biúna, e ia fazer palestra no outro dia em uma associação. Aí a presidente chegou, falou para o eleitor, Ivone, eu queria que a senhora fizesse essa palestra lá amanhã, lá na nossa associação. Ai, eu gostei tanto, foi de tal, ok. Só tem um pequeno detalhe. Falei, o que é? O santo que baixa aqui não baixa lá. Meu Deus. Como assim? O que é isso? Eu me assustava. O que é isso? Eu disse, para você saber o que é o peso espiritual de um palco, de uma academia, de um local sagrado, como é uma academia. Então, se as pessoas quiserem realmente prosseguir nesse caminho, de buscar essa vida humana feliz, é academia. Não tem como. Então, nós temos hoje a felicidade de sete academias. Que vitória, não é? Sete academias. Isso é maravilhoso. Cada estado, cada região com a sua. Então, é importante nós participarmos. Veja aí qual é a próxima caravanda que vai ser feita da sua regional e dê uma passadinha, chega até as academias que você vai ver realmente a renovação que passará em cada um de nós. Com certeza. E os endereços das academias, das sete academias da Seite Noé encontram-se no nosso site sni.org.br barra academias. Além dos endereços, tem toda a programação dos seminários que acontecem nas academias. Especificamente nos 10 dias, olha lá, hashtag fica a dica da Aprendetora Ivone. Para conseguir 10 dias, às vezes precisa de uma folga no serviço, da família, etc. e tal, é só chegar para a pessoa que você tem que pleitear esses dias e falar assim, pode confiar, vou voltar melhor. Isso. Com toda a certeza, está liberado. Está liberado. Olha, e essa é uma verdade e é uma sensação imediata, porque as pessoas com quem eu encontrei que estiveram no seminário de 10 dias, me paravam e falavam, não sou a mesma pessoa. Não sou a mesma pessoa. realmente o tema do seminário Triunfo Espiritual é muito forte. É um triunfo mesmo, é uma vitória mesmo. Porque é muita dedicação, você sair da sua casa, família, 10 dias, orando, ouvindo palestras e aquele trabalho interno que não é fácil, aquele martelão ali todo o tempo te cobrando a mudança. Mas vale a pena? Sempre vale a pena. 99% das pessoas que passaram com certeza saíram vitoriosas. E é o melhor lugar para começar. Eu sou uma delas. Eu disse para eles no final, obrigada por estar saindo melhor daqui. Muito obrigada. Valeu. Que lindo. É o melhor lugar para começar a mudar o processo de mudança, o processo de dar o primeiro passo, de avançar realmente. Enfrentar. Quando meu filho faleceu, eu estava como supervisora lá em Fortaleza e ele faleceu na quinta, pela madrugada, sexta foi o enterro, segunda-feira, duas horas da tarde eu estava no regional. E o pessoal rico, eu dei como meu jeitinho simples de ser, de brinco, de batonzinho, cor de boca. E as pessoas ficaram muito assustadas quando eu entrei. Ou seja, nossa, já veio assim, botei uma blusa assim, pink, uma cor bem forte e eles ficaram assustados. E quando eu cheguei, eu ia mesmo para dispara e ser, tirar, porque eu não estava mais aguentando. E quando eu estava lá naquele processo de depósito, de banca, aquela coisa toda administrativa, a secretária chegou e falou assim, preletora Ivone, tem três pessoas para orientação. Só nesse dia, só tinham duas preleitoras na região. A pessoa que ia orientar, a reunião, e a presidente da associação, que era preleitora. E não tem nenhum preletor. Aí olhou para mim com aquele olhar de piedade, que estava todo mundo com aquela misericórdia comigo, sabendo a minha fragilidade de banho. Disse, a senhora não pode, não é? E eu olhei para ela e falei, talvez não possa, preciso. Preciso. Então vieram essas três pessoas com N problemas, sem ver saída no fundo do túnel. e graças a essas três pessoas eu estou aqui hoje, firme e forte na minha fé. Elas me ergueram. É por isso que eu digo sempre, não fica presa à tua dificuldade. Começa a ajudar as pessoas, comece a dar uma palavra de conforto, de força para as pessoas, você vai sair junto. Você sai junto. Então é isso que aconteceu e eu fiquei grata porque tive a força de Deus de dizer, você vai conseguir. Quando eu cheguei em casa, minha filha me recebeu e falou, mãe, você veio ótima, sua fisionomia está ótima. Eu renasci através das pessoas. A gente nunca deve dizer, não, estou passando um momento difícil, não quero ninguém, como que eu vou ajudar se eu estou numa situação dessa? Só sai ajudando. A mão do outro que te põe de pé. Eu vivi isso e reverenciou até hoje essas pessoas que chegaram com a sua dor e dividiram comigo. e uma delas que ia suicidar-se. Saiu de casa, fechou a porta, deixou três filhinhos pequenos em casa. Totalmente sem noção de nada, de projeção de vida, de nada. Ia jogar debaixo do ônibus, alguma coisa, mas não voltaria. Foi essa última que eu dei a palavrinha com ela e ela estava assim, muito desesperada. Ela sentou e falou comigo, eu não quero conversar com ninguém. Eu disse, calma, amiga, uma palavrinha só. eu só quero morrer, pois antes que você vai se matar, não é? Você vai se matar? Então, é como se ela estivesse entrando na delas e não vai e morre, porque há momentos que a pessoa parece que precisa para acordar. Ela estava falando aquilo assim, aleatoriamente. Eu falei, você não quer se matar? Antes que você morra, que você se mata? Deixa eu dar só uma palavrinha. Nossa, a primeira pessoa que mandou o campo de um me matar. E nesse papo, é conseguir, hoje ela é a preletora da Setiunay. A preletora da Setiunay. Então, foi nesse momento do tudo ou nada. Eu disse, vai para casa. Eu queria tanto abrir a porta do meu apartamento e ver meu filho. Eu não vou ter essa felicidade. Você tem três esperando você. Vai. A senhora o quê? Aí eu falei, tem x horas que eu enterrei um filho de 19 anos. Nossa, como eu estou me sentindo pequeno junto da senhora. Não, imagina. cada um dentro do seu processo. E assim aconteceu. E que bom. Fazer da vida humana a vida divina. Sempre. Muito bom. Mesmo na dor. É o que diz a oração do dia 18 aqui no da Sutra em 30 capítulos para a leitura diária. Palavras para o êxito de todos os empreendimentos. Quase no finalzinho, ela diz, é preciso ter fé. Isso é essencial. É necessário confiar em mim próprio, nos outros, no futuro e sobretudo em Deus. Coragem e fé representam metade do caminho da vitória. Determinação, esforço e perseverança completam o resto do caminho. É isso, não é, Letor Milton? Todo marcadinho aqui. A parte que eu faço mais aqui. Essa aqui é o capricho. Essa aqui é o capricho. É a minha preferidinha também. Eu já boto bem. Coragem e fé representam metade do caminho da vitória. Determinação, esforço e perseverança fecha todo o caminho. Fantástico. Nós vamos encerrar depois o nosso programa com uma música da Sintio Noê que se chama Sonho Sincero. E lá, dentro dos versos da música, tem um trecho que fala Nosso dom de sonhar é sério. Cuida de tudo como se fosse mãe. Mas é preciso sonhar sem medo cada deserto cruzar só na vitória acreditar. Preletora Ivone, ainda tem sonhos? Nossa! Meu Deus! E como? E como? Grandes sonhos. Grandes sonhos. Tem sempre ideais, objetivos. Porque isso é o elixir da vida. É a vitamina que faz você Ah, já estou... Eu digo sempre, né? Depois, quando cheguei em 80 anos, eu pensei assim, vou receber agora a licença, né? Prêmio, aquela... Ficar quietinha em casa. E todo ano eu espero. E esse ano, acho que 84, acho que dá para fechar já o ciclo. Já estou aí com a programação de 2024. e aquilo que a predetora Ivone disse no início, né? Só na vitória acreditar, confiar no eterno abraço do Pai. Sempre Deus na frente, né? Sempre. 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 Predetora Ivone, muitíssimo obrigado pela sua participação, foi uma honra, uma mensagem final para os nossos amigos que nos acompanham. Continue acreditando que você é uma grandiosa filha de Deus, um grandioso filho de Deus e que antes de tudo você não é matéria, você é um ser espiritual, divino, perfeito, grandioso. Então, esse é o grande ensinamento. Apesar desse instrumento aqui, material, físico, mas algo move esse instrumento que é Deus. Acreditar nisso, realmente, deixar Deus à frente de tudo e seja amigo de Deus. Eu falo muito isso. O tempo de protocolo com Deus, de etiqueta, já passou. Hoje, ele é um negócio muito forte, eu com ele. Não temos mais nenhum protocolo. É só um amor profundo, uma intimidade. E isso realmente nos dá alegria de viver e certeza da vitória. Então, deixo assim um abraço e o meu agradecimento por essa grande oportunidade que vocês estão nos dando e a todas as pessoas dos nossos ouvintes queridos. Fala sobre o programa, vai falar para as pessoas que todo mundo vai ficar muito feliz em participar desse momento aqui da Seite Noé. Um beijo a cada um, que Deus abençoe, oriente e proteja. Muito obrigada. E a nossa lição dessa semana, qual é? Inspirada na oração do dia 18, dita pelas duas preletoras, é mentalizar sempre, ó Deus, que está no profundo da minha alma, ó força, infinita, manifeste-se. Com toda certeza, mentalizando assim, a vitória é infalível. E eu tenho uma outra dica que é escutar a música Sonho Sincero de olhos fechados, concentrando-se nos versos que a inspiração vem. Afinal de contas, a música diz ouça bem. Sou apaixonada por essa música. É isso mesmo. Eu sou a preletora Yara Colombo. Eu sou o preletor Milton Suga. Esse foi o episódio 30 do podcast Vivências. E hoje fechamos ao som da música Sonho Sincero. Até o próximo. Ouça bem. Nosso jeito de ser É sonho Sonho bem alto O mundo por vencer Mas é preciso sonhar Sincero Sempre ouvindo a voz Que vem de Deus Dentro de nós E agir sempre Para onde fugir Nosso dom de sonhar É sério Cuidar de tudo Como se fosse mãe Mas é preciso sonhar Mas é preciso sonhar Sem medo Cada deserto cruzar Só na vitória acreditar Confiar no eterno abraço Do Pai Ouça bem O sinal do amanhecer É o jovem Deus a dizer Vem mudar Os tempos O amor vai acontecer Nosso dom de sonhar É sério É sério Cuidar de tudo Como se fosse mãe Como se fosse mãe Mas é preciso sonhar Sem medo Sem medo Cada deserto cruzar Só na vitória acreditar Confiar no eterno abraço Do Pai Ouça bem O sinal do amanhecer É o jovem Deus a dizer Vem mudar Os tempos O amor vai acontecer É o sinal do amanhecer É o jovem Deus a dizer Vem mudar Os tempos O amor vai acontecer É o sinal do amanhecer 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 É o sinal do amanhecer